Hoje tem relato, hoje, a encruzilhada é o relato aqui. Criançada, berrando. Vamos lá, a encruzilhada, vamos ver do que se trata. Depois eu tinha que separar mais alguns aqui, né? Hoje eu não consegui separar uns aqui para eu contar, mas vamos lá. A Oiana tem um relato para contar que aconteceu com meu pai quando ele ainda estava na adolescência, por volta dos anos 80, 90. Eu sou de Brasília e esse relato que vou contar aconteceu em uma cidade satélite de Brasília, Valparaíso de Goiás. Bom, meu pai desde sempre teve muitos relatos paranormais para contar. Já vivenciou muita coisa, mas de todos que ele já me contou, esse é o mais aterrorizante. Numa noite normal, ele havia saído com os amigos dele, todos em grupo, alguns com casais, outros sozinhos, só com amigos, bem coisa de adolescente. Os grupos estavam em carros diferentes, por ser bastante gente, todos seguindo um ao outro. O plano era ficarem papeando de boa, curtindo uma música um pouco mais afastados da cidade. Em uma mata, eita, um pouco mais afastados da cidade em uma mata, para também não incomodar o pessoal com a música alta. No meio do trajeto, eles pararam no posto, tudo normal, o pessoal se divertindo e conversando, depois continuaram o caminho para uma mata com uma estrada no meio dela. E dos dois lados dessa estradinha, era repleto de árvores e mato. Bem mais para frente, ficava a cidade. Ela era bastante afastada e bem escura, sendo apenas iluminada pela luz da lua... O que era afastada? A estrada? É isso? Era bem afastada e bem escura, sendo apenas iluminada pela luz da lua e pelos postes da rua, que estavam bem longe. Lá do outro lado. Mas acharam tudo bem, até porque o nível de criminalidade ali era pequeno na época, nada para se preocupar muito, como hoje em dia. No meio desse caminho, quase chegando no lugar onde acharam melhor ficar, meu pai viu em uma encruzilhada, no meio da estradinha dessa mata, uma oferenda. Nela tinha velas, bebidas e uma galinha preta morta. Lógico que meu pai achou aquilo muito estranho, mas não queria acabar com a graça do pessoal, afinal, eles já estavam chegando no lugar onde iria acontecer a festa. Não queria ser o chatão do rolê, né? Porém, o plano estava saindo muito bem, apesar disso. O pessoal estacionou os carros bem para o fim da mata, com a parte de trás dos carros virado para aquela encruzilhada, e como um dos carros era uma caminhonete, havia gente em cima da caçamba. Logo, acabou que todos ficaram de costas para a estradinha, onde havia a encruzilhada. Ligaram música, pegaram as bebidas, e ficaram por ali, curtindo o momento. Totalmente distraídos com qualquer coisa que estivesse acontecendo ali por perto. Meu pai provavelmente foi o único que ficou alerta por ali. Depois de ter visto o que tinha naquela encruzilhada, ele começou a desconfiar de tudo. Começou a reparar na mata, de como aquilo estava muito afastado, de como parecia que a cada segundo ficava tudo mais escuro por ali. Mas continuava curtindo a festa do mesmo jeito. Dançava e dava uma olhada para trás, conversava com alguém e dava mais uma olhada, tentando disfarçar ao máximo. Até que em um desses momentos de observação, ele conseguiu avistar uma silhueta, bem lá de longe, caminhando perto da encruzilhada. Mas não era bem certeza. Ele estava tentando forçar ao máximo a vista, e a cada momento em que a silhueta se aproximava lentamente, ele ficava ainda mais em dúvida. Até que começou a notar que não tinha nada de normal ali não. Então resolveu chamar o amigo dele, que também estava virado de costas para a estrada. Ficou cutucando ele sem palavras, porque estava começando a entender o que era aquilo. Mas ainda assim, não alarmou o pessoal. Foi disfarçando cutucar o amigo. Até que esse amigo vira e fala, que foi, cara? Falou assim, super descontraído. A música estava alta, e ele disse alto, e totalmente num tom de palhaçada ali da festa. Que foi, cara? Ele falou isso, assim, né? Alto, e num tom de palhaçada ali da festa. Até que meu pai apenas apontou para a figura, que chegava cada vez mais perto. E o amigo do meu pai, na mesma hora, chamou a atenção do resto do pessoal, gritando para todo mundo ali. Quando todos se viraram para a figura, conseguiram perceber que era uma mulher, com um vestido longo e branco, que ia até o chão. Mas essa mulher passava a impressão de não estar andando, e sim que estava flutuando, pelo movimento leve que o vestido fazia. E o jeito como ela se movia bem levemente, dava para notar isso. O pessoal desligou o som, alguns começaram a gritar, outros ficaram sem reação. Dava para escutar a gente orando ali. Pois conseguiram notar que a mulher não tinha rosto, ela usava um tipo de véu. E existia um completo vão atrás do véu. A impressão era de um vestido longo e branco flutuando, apenas isso. Gente chorando, gritando, orando, paralisados, tudo de um tipo... Tudo... De um tipo diferente. Cada um fazendo uma coisa, era isso. Mas até que uma voz de trás do... Uai, era roupa branca e um véu negro, é isso? Mas até que uma voz de trás do negro véu... Não sei. Fala o seguinte. O que vocês estão fazendo aqui, gente? E foi aí que todo mundo começou a gritar e correr, não tinha mais... Não tinha mais aquelas reações lá. Todo mundo começou a gritar e correr. Era todo mundo correndo, gritando, porque aquela voz era doce, bem fininha, uma voz humana e delicada. E foi isso que assustou a todos. Porque aquela figura ali, com certeza, não era humana. Era mais do que bizarra. E daí sai uma voz feminina, bem doce, fazendo uma pergunta como gente normal, deixando tudo bem mais bizarro. Na mesma hora, entraram para os carros, ainda com receio, porque se corressem, teriam que passar pela estrada onde estava a mulher. E se fossem com o carro, teriam que passar ali de qualquer jeito também. O pessoal, no momento da gritaria, e sem saber para onde correr, até porque não tinha outro caminho, a não ser a direção da entidade, começaram a jogar pedras nela. Só que, para o maior pavor de todos, as pedras passavam direto por ela. Isso só aumentou ainda mais o desespero, a ponto de ter pessoas que chegou a passar mal ali. Teve gente que passou mal. Até que essa mulher, que estava parada, olhando o pavor e a gritaria de todo mundo, simplesmente virou de volta para a estrada e no momento em que atacaram, e no momento... Virou para a estrada no momento que tacaram as pedras e continuou flutuando em uma velocidade bem maior de antes, a caminho da encruzilhada, até que ela desapareceu, ali mesmo, na encruzilhada, onde estava a oferenda. Todo mundo acelerou com os carros, aproveitando que ela tinha sumido, morrendo de medo dessa mulher, dessa mulher aparecer na estrada de novo. E nisso, o pessoal mais religioso, gritando os maiores pecados e se desculpando a Deus ali dentro dos carros, no meio da reza. Mas ninguém ligava mais. Só pensavam em sair dali logo. Meu pai até hoje tem amizade com a maioria do pessoal que estava presente naquele dia, inclusive com o amigo que chamou a atenção para ver a mesma coisa que ele estava vendo. E disse que até hoje em dia se arrepia em pensar na imagem e na bizarra voz doce daquela mulher de novo. É eu, hein? E o relato termina aqui. Ah, vai? Então, ali devia estar, né? Devia ser algum lugar meio que sagrado ou que tinha alguma coisa, o pessoal foi fazer festa ali, acho que não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Deixa eu anotar aqui. Tchau.